Amigos e estudantes da trompa, paz Deus! Nesse vídeo gostaria de conversar sobre como afinar a trompa. Antes de começarmos, é bom termos a consciência de que vários fatores influenciam na afinação do nosso instrumento. Temperatura do ambiente, a embocadura, a respiração, a posição da mão direita e, é claro, a posição dos tubos do instrumento, tá bom? Bom, antes de começarmos a mexer na posição dos tubos, vamos identificar aqui qual a função de cada um. Então, nós temos aqui um tubo principal, que é o primeiro, depois da entrada do ar pelo bocal, chega nele primeiro. Então, esse aqui é o tubo principal, ele muda a afinação da trompa, tanto em fá como em si bemol, tá bom? Depois, atrás aqui, temos esse tubo aqui, que é da trompa somente em fá, quando está tocando na partinha em fá, esse tubo aqui que vai fazer a afinação. Na frente, nós temos os tubos referentes a cada chave. Então, aqui nós temos o tubo da chave 1, aqui o tubo da chave 2, aqui o tubo da chave 3. Tá bom? Essa aqui é da parte em fá, que são os tubos maiores. Do lado de dentro, a gente consegue enxergar esses tubos menores aqui, que estão na parte de trás, que são da trompa quando ela estiver em si bemol, tá bom? O tubo, quanto mais a gente abre, mais abaixa o som, mais abaixa a afinação e quanto mais fecha, mais sobe a afinação, tá bom? Aqui eu estou mostrando uma trompa dupla, que é fá e si bemol. Se a sua trompa for simples, somente em uma afinação, não só vai ter um jogo de pompas aqui na frente, tá bom? Outra coisa. Os dois principais modelos de construção de trompa são o cruzpe e o geier. Nesse caso aqui, é a fabricação cruzpe, que o rotor de mudança de afinação, ele está posicionado antes das três chaves dos rotores das notas. Estão percebendo? O ar entra pelo bocal, passa aqui pela pompa principal e já cai direto aqui no rotor que varia a afinação. Então, esse aqui, antes das três chaves, é o modelo cruzpe, tá bom? Eu vou mostrar também agora uma trompa que é fabricada com o modelo geier. Agora, essa trompa aqui é uma trompa fabricada de acordo com o modelo geier. Na frente, ela é igual às pompas dos rotores, só que atrás, as pompas principais ficam uma do lado da outra. Então, para você saber qual que é a principal, segue a direção do bocal. A primeira que entra ao ar é a principal. Então, essa aqui é a principal e essa aqui de baixo é da trompa do lado em fá, tá bom? Outra coisa que temos que saber é que, via de regra, todo instrumento é fabricado um pouco mais alto do que o normal. Então, se você pegar um instrumento todo fechado e for tocar, você vai olhar no afinador e vai ver que a afinação é um pouco alta. Isso é pelo fato de que cada pessoa tem um tipo de bocadura. Então, se ele fizesse um instrumento afinado, todo fechado, se a pessoa precisasse subir um pouco a afinação, não teria mais para onde subir. Então, se você fechar inteira as pompas do instrumento e for tocar no afinador, você vai ver que ele está um pouco mais alto. Então, a gente vai abrir as pompas e você vai percebendo que ele vai chegando na afinação padrão, no nosso caso, que é o Lá 440 Hz, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a afinação do instrumento. Eu vou fechar todas as pompas, vou tocar uma nota e vocês vão perceber que a afinação vai estar alta, tá bom? Eu vou tocar a nota Dó, é um Dó agudo, no afinador soa Fá, então vocês vão ver no afinador que ele vai soar um Fá 4. E no nosso caso, é a nota Dó, é o terceiro Dó que a gente consegue dar sempre que a trompa é em Fá, tá bom? Então, o Dó mais grave é esse aqui, o Dó médio e o Dó agudo. Então, eu vou olhar aqui no afinador e vocês vão ver que está alto. Então, para corrigir, nós vamos abrir um pouquinho aqui essa pompa, pompa principal. Vamos tocar a mesma nota e vamos ver o que acontece. Já diminuiu bastante, chegou perto do ideal. Só que como a nossa trompa é dupla, nós temos os dois lados, Fá e Si Bemol. Então, nós temos que tocar a mesma nota em Fá e ver também o lado em Si Bemol, se também está afinado. Então, vamos dar uma olhada. Vocês perceberam que o lado Fá está um pouco mais alto e o Si Bemol já chegou perto do ideal. Então, nós não vamos mais mexer na pompa principal. Agora, nós vamos para a pompa que é só do lado em Fá. Então, eu vou abrir aqui um pouquinho, essa pompa aqui, para ver se a gente chega o lado Fá para ficar afinado também. Então, vamos ver de novo a mesma nota, lado Fá e lado Si Bemol. Certo? Perceberam? Já ficou bem perto do ideal. Os dois lados da trompa Fá e Si Bemol já estão bem próximos do meio do afinador, do ideal. Tá bom? Então, chave solta, nós já afinamos. Agora, nós temos que afinar uma por uma, daqui, a pompa de cada chave dessa aqui, dos rotores. Lado Fá e lado Si Bemol, mesma coisa. Então, nós vamos tocar de novo esse Dó e primeiro nós vamos descer meio tom. Vamos acionar a chave do meio, aí nós vamos afinar a parte em Fá, depois a parte em Si Bemol. Tá bom? Vamos lá. Perceberam que a chave do meio está um pouco alta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui a pompa da chave do meio, tanto em Fá como em Si Bemol. Tá bom? Então, vamos tocar de novo, vamos ver o que acontece. Já afinamos a chave do meio. Agora, vamos para a chave 1, que é essa outra chave aqui. Nós vamos tocar a chave do meio e depois descer mais meio tom para a chave 1. Vamos dar uma olhada. A chave do meio já está afinada e a chave 1 ficou alta. Então, o que nós vamos fazer? Abrir a pompa da chave 1, tanto lá do Fá como lá do Si Bemol. Vamos ver de novo. Então, já afinamos a chave 1. Agora, vamos afinar a chave 3. Nós vamos tocar a nota da chave 1. Vamos descer mais meio tom. Vamos para a chave 3. Tá bom? Vamos ver. Mesma coisa. Está um pouco alto. A gente abre tanto em Fá como em Si Bemol. Então, vamos lá. Vamos tocar novamente. Nota da chave 1. Desce meio tom. Nota da chave 3. Nota da chave 3. Ok? Então, com isso, concluímos a afinação dos tubos. Então, como eu disse no começo do vídeo, que a nota que nós fomos começar a afinação era o Dó 4. E no afinador vai aparecer Fá 4. Então, quando a gente apertar a chave do meio, vai aparecer Mi 4, chave 1 Mi Bemol 4 e chave 3 vai aparecer a nota Ré. Tá bom? Outra coisa importante, sempre que for mexer nos tubos, lembra de apertar a chave referente àquele tubo, para você liberar a pressão. Então, se for mexer nesse tubo aqui, da chave 1, do lado Fá, tem que sempre apertar o rotor aqui da chave Fá, para liberar a pressão. Se for mexer de dentro, Si Bemol, chave 1 e a parte do Si Bemol aqui. Tá bom? Todos os tubos, mesma coisa. Vai mexendo do meio, aperta do meio aqui. Vai mexendo a chave 3, aperta essa aqui. Tá bom? Isso para liberar a pressão do tubo e não gerar problemas futuros. Como eu tinha falado também no começo do vídeo, tem vários fatores que influenciam na afinação do instrumento. Então, não adianta a gente aqui no afinador ver posição dos tubos um por um, tocar, bom, tá afinado, que vai estar para sempre afinado. Não é sempre assim, tem vários fatores que influenciam na afinação. Então, eu tinha falado de cinco deles, agora eu vou falar um por um. Tá bom? Então, vamos começar com a temperatura do ambiente. O nosso instrumento é feito de metal e o metal, com o calor, ele expande e com o frio, ele retrai. E isso também gera uma diferença bem pequena, mas dá diferença também. Às vezes você afina o instrumento de dia, que tá calor e vai tocar à noite, mudou o clima, tá frio. Com certeza vai dar um pouquinho de diferença. Então, você dá mais uma afinadinha antes de tocar. O segundo fator é respiração. Se nós não mantivermos uma coluna de ar constante, também nós vamos ter um problema com afinação. Eu tive um professor que falava sempre para encher os pulmões o máximo que consegui, independente do tamanho do trecho da música que fosse ser tocado. Isso auxilia a manter uma coluna de ar constante e manter também a afinação. Se vocês puderem assistir o vídeo que eu gravei também, que fala sobre respiração, vai ser muito bom. O terceiro fator é a embocadura. Se nós não tivermos uma embocadura bem definida, nós vamos ter bastante problema também com a afinação. Eu vou tocar uma nota aqui e vou fazer uma variação na embocadura e vocês vão ver como é bem fácil de desafinar. Perceberam? Então, qualquer variação, por mínima que seja, vai mudar bastante a afinação. O quarto fator é a posição da mão direita. Nós temos que manter a mão direita sempre na mesma posição. Qualquer mudança, por mínima que seja, vai mudar também a afinação. Eu vou tocar a nota, vou manter a embocadura e só vou mexer a mão. Vocês viram também que qualquer mexidinha da mão vai variar a afinação. Eu também gravei um vídeo, se vocês quiserem assistir, sobre como segurar a trompa. Lá explica bem detalhadamente também esse assunto. E finalmente, o quinto fator é a posição dos tubos do instrumento. Vou deixar ele mais aberto ou mais fechado, ele vai mudar a afinação. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu gostaria de pedir desculpa pela demora de postar mais um vídeo no nosso canal, porque eu tive bastante dificuldade para gravar esse vídeo, filmar tocando, filmar o afinador. Mas eu gostei da ideia, que foi uma sugestão de um seguidor também do canal. Mas por isso que eu demorei, deu bastante trabalho para gravar esse vídeo, tá bom? Espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos.